E daqui a pouco, às duas e meia da tarde, os vereadores de Itaubaté vão discutir o projeto enviado pela Prefeitura sobre a alteração do plano diretor. Após debater o assunto com a população em cinco audiências públicas, o Legislativo vai avaliar as alterações sugeridas pelo Executivo. Entre elas, mudanças de alguns bairros da zona rural para a urbana e a criação de um território de cultura e memória, dividido em três áreas. Dos casarões do centro da cidade, o distrito de Queririm e o bairro da Imaculada. O projeto precisa de dez votos para ser aprovado, depois haverá uma segunda votação e, caso seja aceito, irá para sanção ou veto do prefeito Ortiz Júnior do PSDB. O vestibular da FATEC está com inscrições abertas até o dia 12 de junho. São cerca de 1.490 vagas disponíveis para cursos em diversas áreas. Tudo de graça, hein? A inscrição pode ser feita no site vestibularfatec.com.br e custa R$ 75,00. Ainda estamos em maio, mas o clima já é de festa junina em São José dos Campos. Até o fim do mês, tem muita comida típica, shows e solidariedade no tradicional Arraiá do Frederico. A festa acontece durante cinco finais de semana e reúne cerca de duas mil pessoas por noite. Bandeirinhas estendidas colorem o céu. Em nome da solidariedade, não deu para esperar o mês dos Santos Juninos chegar para ajudar o próximo e quem mais precisa. Em pleno maio, já tem Arraiá em São José dos Campos, o do Frederico. O dinheiro arrecadado nessa festança toda beneficia 60 famílias carentes da cidade, atendidas pela sociedade São Vicente de Paulo. Tudo que é arrecadado na nossa festa aqui no Arraiá do Frederico é para as famílias carentes da região aqui central, né? Os bolsões de miséria que existem no centro é onde a gente atende essas famílias. Levando para eles realmente não só o alimento, mas também um incentivo, uma palavra de carinho, um ânimo para que eles possam progredir e sair daquela situação que eles se encontram. O Arraiá leva o nome do fundador da Sociedade São Vicente de Paulo, o Beato Frederico Ozanã, que viveu na França e ajudava pessoas pobres. E a generosidade deste homem serve para exemplo para os voluntários que preparam o campeão de vendas da festa, o bolinho caipira. Seis famílias voluntárias trabalham na produção dessa iguaria juseense. A caridade já está sendo feita já dentro do evento. Não só o recurso é para eles, como também algumas famílias, pelo grande volume que a gente tinha de bolinhos, que era necessário ser feitos, a gente treinou algumas das mulheres das famílias que a gente ajuda e assim elas também estão trabalhando na festa e recebem um recurso para ajudar na família delas. Este ano a programação conta com praça de alimentação, shows musicais e um estande com produtos de artesanato. A festa acontece todos os sábados e domingos até 28 de maio na sede do Centro da Sociedade São Vicente de Paulo, na rua Sebastião Húmel, número 728, no centro. A entrada é de graça das 4 às 6 da tarde. Depois desse horário, o ingresso custa R$ 5,00. Hum, esse bolinho caipira dos vicentinos é uma delícia. O Bande Cidade termina aqui. Fique agora com Tony Blade. O Vale Urgente vai trazer novas informações sobre o caso da morte da estudante Jaqueline Barros Vanderlei, de 28 anos. Ela foi assassinada semana passada dentro de uma loja de móveis quando trabalhava no Jardim Esplanada, área nobre de São José dos Campos. Hoje cedo, o médico, que foi baleado horas depois da morte da ex-mulher, chegou a ir à delegacia, mas não quis prestar depoimento. Os detalhes já já, com Tony Blade no Vale Urgente. Eu volto amanhã. Até lá.